Hi kids, tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos ter a nossa class de hoje, a nossa aula. Let's go! Na aula passada, a gente viu sobre os numbers, né? Nós vimos o number 1, 2, 3, 4 e o 5. Só que hoje a gente vai ver algo diferente. Deixa só a teacher, no caso aqui, compartilhar com vocês, tá? A nossa aula de hoje. Let's go! Então, nós temos aqui, ó, toys, tá? Todo mundo tem um toy. Tenho certeza que vocês adoram to play with your toys, né? Então, vamos ver o que a teacher preparou aqui, tá? É o seguinte. Isso daqui, né, são os toys. Então, já todo mundo já tá sabendo o que é, né? Toy, em inglês, é brinquedo, tá? No caso aqui, como nós temos muitos brinquedos, vários brinquedos, a gente chama de toys, tá? Que é o plural. São mais de um, tá? É mais de um, na verdade. Então, a gente tem aqui, ó, nós temos um mursinho, nós temos carros, nós temos trem, nós temos o que mais? Olha, nós temos um avião aqui. Então, esses toys, todo mundo, todos vocês têm em casa. Tem aqueles que vocês mais gostam, tem aqueles que vocês deixam um pouquinho de lado, de vez em quando pegam, não é verdade? Né? Normal de toda criança, tá ok? Então, a gente tá vendo aqui, ó, esses toys e a gente vai ver alguns deles. E a gente vai aprender como falar esses nomes em inglês. Tá ok? Let's go to next page. Vamos pra próxima página aí. A teacher separou pra vocês three, three toys, tá? Três brinquedos. Nós temos aqui uma bicicleta, nós temos aqui uma bola e nós temos aqui uma pipa. Eu tenho certeza, tá, que todos vocês, pelo menos um desses daqui, vocês adoram, os meninos adoram bola, adoram pipa, né? As meninas também devem gostar de andar de bicicleta, soltar uma pipa de vez em quando com o pai também, eu acho que já soltaram, né? Não sei, vocês. Mas vamos aprender como falar esses três toys aí em inglês? Let's go! Bike Ball Kite One more time Mais uma vez Bike Ball Kite Tá ok? Então nós temos a bike, que é a nossa bicicleta Ball é a nossa bola E kite é a nossa pipa Tá ok? Então What is your favorite toy? Qual é o seu brinquedo favorito? Pode ser uma bola, pode ser uma boneca, né? Pode ser um trem, um avião, enfim, vocês têm infinitas possibilidades de terem aí os seus brinquedos que vocês mais gostam, tá? Então a pergunta que eu faço é What is your favorite toy? Qual é o seu brinquedo favorito? Tell me! Diz aí pra mim, diz aí pro papai e pra mamãe qual é o seu brinquedo favorito, tá bom? Então vamos só revisar aqui, juntinhos, o que a gente acabou de ver A gente acabou de ver three toys, né? Nós vimos uma kite, né? Uma pipa Nós vimos uma ball, que é uma bola E nós vimos uma bike, que é a bicicleta, né? Então vou embaralhar aqui, ó, só pra gente aprender um pouquinho mais Então, ó What is this? O que que é isto? This is a bike É uma bike What is this? This is a ball What is this? This is a kite Tá? Então, vocês vão escolher aí o brinquedo favorito de vocês Vão brincar bastante Que na próxima aula a gente vai aprender mais brinquedos Tá ok? Mais toys Let's go! Então a teacher vai dar aqui, ó Um hello, um hello não, desculpa Um bye bye pra vocês, ó Finalizar aqui a nossa aula A gente fala em inglês goodbye, né? Que é o nosso tchau E a gente se encontra na próxima aula A huge hug pra vocês Um grande abraço pra vocês